Oi meninas, boa tarde! Hoje eu tô aqui no quarto do meu baby pra gravar o vídeo porque eu tô achando que aqui vai ser melhor com a luz e eu posso aqui pendurar um espelho embaixo da câmera Então, hoje eu vou fazer essa maquiagem pra vocês, bem facinho com um tonzinho de verde que eu tenho da MAC que eu não sei a cor, que eu perdi todas as caixinhas perdi não, joguei fora na hora que eu pus na paleta e... espero que vocês gostem do vídeo tô aprendendo a falar mais alto pra vocês me escutarem e se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar nos comentários se faltou algum produto também que eu vou deixar na observação vocês peçam, por favor aí eu já vou colocar tudo que eu usei na pele também espero que vocês gostem do make e até a próxima beijo! e aí 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 e aí